Aspectos relacionados à cooperação bilateral Angola e Santo Meio-Príncipe dominaram esta segunda-feira o encontro entre os chefes de Estado angolano João Lourenço e Santo Menso Carlos Villanova. Trata-se do segundo encontro entre os dois presidentes neste ano, em Luanda. Em maio último, ambos haviam se reunido na capital angolana, no quadro de uma visita de Estado de Carlos Villanova. O estadista Santo Menso está em Luanda desde sábado, onde acompanhou o domingo as iséquias do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos. Também hoje, segunda-feira, o presidente João Lourenço recebeu em audiência o vice-presidente do Conselho de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas. Em declarações à imprensa no final do encontro, Ricardo Cabrisas informou que a ocasião serviu para rever assuntos gerais da cooperação em vários setores. Foi uma conversa muito interessante, como sempre, muito construtiva, onde se reafirmaram os laços de amistade, cooperación, em base nas raízes que unem a nossos povos e o governo. Que liga a nossos povos e o governo. Transmitir os saludos de nosso líder, general de regressos de Tom Castro, de nosso presidente, de nosso governo e de nosso povo em geral. Ricardo Cabrisas, que também esteve nas iséquias de José Eduardo dos Santos, manifestou a intenção do seu país em trabalhar para melhorar cada vez mais os laços existentes na base de vantagens recíprocas.